A Prefeitura de Gurupi, em parceria com o Governo do Estado do Tocantins, anunciou na manhã desta terça-feira investimentos para benfeitorias na cidade. No evento, realizado em frente à Prefeitura Municipal, com a presença do Governador do Estado, Mauro Carlesse, do Prefeito Laureis Moreira e demais autoridades municipais, foram anunciadas algumas obras e assinatura de ordem de serviço, como do Ginásio de Esportes e Danizete de Paula, obras do Estádio Rezendão, obras de reforma da Casa do Estudante de Gurupi, além de investimentos em tecnologia e formação de professores. Também da implantação do Colégio Militar a partir de janeiro de 2019. Além dos investimentos já citados, foi anunciado também pelo Governador a construção de um parque linear ligando a Avenida Goiás, a BR-153, via Córrego Pouso do Meio, além da duplicação da Avenida Goiás até o Parque Agroindustrial. O Governador Mauro Carlesse parabenizou a cidade de Gurupi pelos 60 anos e reafirmou seu compromisso com a cidade em se tornar o lugar cada vez mais atrativo. E também quero aqui dar parabéns, eu acho que 60 anos de Gurupi, já é uma idade razoável, já tem responsabilidade, vamos dizer assim. Então nós precisamos disso, fazer com que o Gurupi, com 60 anos, agora receba, vamos dizer, ele já diplomou, agora ele está precisando, vamos dizer, curtir mesmo, organizar o Gurupi. Gurupi ainda é uma cidade que quando você chega nela, com todo o respeito, mas ela é uma cidade que ainda tem uma, a gente dá a impressão que ela é uma cidade velha, cansada. E ela não é, ela tem 60 anos, ela precisa ser novamente acordada. E eu sei que o Laurez, nessa parceria com o Governador, vai dar esse start. E o que eu quero é isso, fazer realmente o Gurupi é uma cidade que não pode ser diferente. Gurupi é o centro do sul do estado, é onde que todos, há pouco tempo atrás, vinham comprar no nosso Gurupi, hoje está indo até em outro estado, nós temos que mudar isso daí. Então eu quero fazer que Gurupi hoje, fazendo 60 anos, vai estar iniciando uma nova etapa, vamos dizer assim, na vida da população. Vamos começar a construir, a fazer e dar atenção melhor em todos os sentidos. O NIRG, por exemplo, virou uma universidade, estava parado, uma coisa que nós pegamos, a Adriana pegou e falou, Adriana, é fundamental, isso vai trazer recursos, vai aumentar a qualidade de ensino para os alunos, vai dar uma condição de, eu estudo numa universidade, quer dizer, isso é bom, vai poder montar em outros municípios, quer dizer, se tiver vontade, faz, o que precisa é ter vontade. E vontade do Calécio não vai faltar nunca, eu estou sempre aqui presente. O prefeito Laureis Moreira falou da importância dessa parceria entre o município e o estado, visando beneficiar cada vez mais a população. Eu sempre digo que prefeito, governador não são donos de nada, quem é dono das coisas é a população. Então nós temos que ter a humildade e a grandeza de juntar as forças, de juntar os recursos do município e do estado para fazer aquilo que o povo precisa. E é isso que nós estamos fazendo aqui, levantando as demandas da população para que a gente possa resolver no menor espaço de tempo possível. Legenda Adriana Zanotto